Boa tarde, vamos começar agora o desfile cosplay, vamos começar com as crianças, tá bom? Vem, é nisso! Não! O 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 Vamos ajudar ele, gente! A próxima participante é o Marito! Oi, Marito! A próxima participante é o Marito! A próxima participante é o Leon! A próxima participante é o Marito! A próxima participante é o Marito! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Próximo participante é a Vitória de Mari Música Próximo participante é o Guilherme de Soquito Próximo participante é o Guilherme de Soquito Próximo participante é o João Antunes, Guilherme de Soquito Música 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 Pessoal, boa tarde, meu nome é Marcos Vinicius, a Sara é autista, nível 1 de suporte, então só ela tá aqui vendo vocês, pra mim é uma alegria profunda. Muito obrigado a todos. Música 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 O próximo participante é o Lucas, jogador estranho! Nossa, o próximo participante é a Maria Eduardo de Sândiro! Palmas! O próximo participante é o Anderson, de Flash! Vamos lá! Fazer câmera lenta, cara! Nossa, o próximo participante é o Ícaro, de Homem-Aranha! Tchau, tchau! O próximo participante é a Jordana, de Ícaro! E o seu irmão, o seu irmão! E o seu irmão, o seu irmão, o seu irmão! Acesse o irmão, o seu irmão e a senhora! Tchau, tchau! Nossa próxima participante é Giovanna, de Mona. Calma! Nossa próxima participante é Alice, de Husky. Nossa próxima participante é o Matheus, de Professor Carvalho. Nossa próxima participante é o Matheus, de Rosario. Nossa próxima participante é o Matheus, de The Facts. Daqui a pouco as rodas vão sair, provavelmente também no concurso K-Pop Em terceiro lugar, o desfile infantil Luke Vasconcelos, de Lil, de Brawl Stars Calma de palma Agora vamos para o segundo lugar do concurso K-Pop Segundo lugar, Rupert Sabores Uma retuca, Jorge Primeiro lugar, de Rupert Sabores O Danico O Danico O Danico Primeiro lugar, Rupert Sabores Rupert Sabores E em 2º lugar, se rompe a chavóis Dragon Ranger Bora! Tá bom gente, então em primeiríssimo lugar, derrubem os tambores Quem será que ganhou o primeiro lugar, hein? Vai falar E une de sino! Aaaaaaah!!! Tchau!!! Música 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 Tchau, tchau.